A Júlia treina desde cedo, aliás, antes de vir ao mundo. É que a mãe dela, a Leila, é mestre em Taekwondo e desde a gestação, a arte marcial já faz parte da vida da filha. Eu treinei grávida da Júlia até uma semana antes dela nascer. Fazia musculação, treinava, só não lutava, mas fazia todos os exercícios. E quando ela nasceu, também, assim que passou o resguardo, a gente já começou a levar ela para a academia. Aí ela ficava lá, começou a andar, assim, engatinhar, a gente já botou um dobô nela. Aí logo ela já começou a dar uns chutinhos. Eu sabia que esse é o meu futuro, eu sabia que um dia eu ia estar ali ou sendo mestre ou competindo, ou indo para fora do Brasil com o que era agora. E eu estava vendo o meu futuro ali, desde sempre. A jovem de apenas 13 anos se uniu ao Vitor, da mesma idade, e formaram uma dupla de atletas de Ponsê, uma técnica do Taekwondo com movimentos de ataque e defesa que exige, além de tudo, muita sincronia. O Ponsê, ele seria uma luta imaginária, né, que cada atleta tem que representar determinados movimentos já pré-estipulados, e eles vão ser avaliados na flexibilidade, força, intensidade, no ritmo em que melhor se enquadra, né. E é como se fosse uma ginástica artística. A nota sai do 10 até mais ou menos 1, 2, alguma coisa parecida. A dupla goianiense foi classificada para representar o Brasil no campeonato mundial que acontece na China em novembro deste ano. E os treinos já começaram, né? Os treinos já começaram antes da seletiva, né. Eles estão treinando intensamente, são trabalhos assim, não se faz um campeão sozinho. É trabalho de professor, de mestre, de coordenador de Ponsê, a Federação Goiana atuando para o treinamento desses meninos, e a gente está aí esperando esse resultado positivo. Júlia e Vitor não recebem apoio financeiro, e as despesas para participarem do campeonato são muito altas. É muito caro, porque daqui para a China é um valor considerável. Então a gente precisa, né, nós temos uma conta, que ela vai ser divulgada, e quem puder ajudar, basta ligar e nos auxiliar. O Vitor é bicampeão da Copa do Brasil de luta, e também treina desde cedo. Agora, com a Júlia, vai em busca do sonho de representar o país no campeonato mundial de Ponsê. É muito bom, né, saber que o nosso treinamento deu resultado. Geralmente são só lá no Rio de Janeiro, Sul, aí a gente também está lá, representando Goiás, e agora no Mundial Brasil também. A mestre e mãe da Júlia já sente um orgulho danado da filha. Entrar para a seleção brasileira, a possibilidade de representar o Brasil no Mundial, realmente deixa qualquer pai, qualquer mãe orgulhoso. A gente tem um orgulho, mas não tem um orgulho. A gente tem um orgulho, mas não tem um orgulho. A gente tem um orgulho, mas não tem um orgulho. A gente tem um orgulho, mas não tem um orgulho. A gente tem um orgulho, mas não tem um orgulho. A gente tem um orgulho, mas não tem um orgulho. A gente tem um orgulho, mas não tem um orgulho. A gente tem um orgulho, mas não tem um orgulho. A gente tem um orgulho, mas não tem um orgulho. Obrigado.